Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui no fundo da minha casa pra mostrar pra vocês um espaço onde o mundo colocar o que dá pra eu fazer minhas posições de yoga, um pouco de meditação, porque eu não posso ir na academia agora. Eu tenho o privilégio de ter essa pedra maravilhosa, ela tem muitos anos e eu acho que eu tenho que respeitar a energia que ela passa. Então a primeira coisa que eu faço de manhã é reverenciar essa pedra. Aqui. Feito isso, eu vou buscar um pouco de estabilidade pro meu corpo no espírito e faço uma posiçãozinha da yoga. Olha aqui, você pode ficar só nessa posição, se tiver mais habilidade pra estender a perna, ficar um pouquinho aqui. Pode ir treinando, logo de início talvez você não consiga fazer. É um treinamento. Aí com calma, você desce e relaxa.